Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e parece que no episódio passado estabilizou-se a comida, agora a gente está tranquilo, pelo menos por enquanto com relação a comida, só que eu preciso continuar indo atrás de enxofre ainda, porque eu não encontrei ainda o geixe de enxofre desse mapa, esse mapa de oase sempre tem geixe de enxofre, é verdade, sempre tem geixe de enxofre, então vai estar em algum lugar, eu já tenho trajes disponíveis para vir para este lado aqui, aqui eles só vão construir quando tiver trajes entregues, a parte das bombas aqui já está feita, então eu tenho bombas para esse traje e para aquele traje, e os duplicantes entram aqui toda hora e estouram os chímpanos, aí fica mais 20% de estresse, ainda falta um fio aqui para ligar as duas bombas, que beleza né, certo, e vamos acelerar e dar continuidade na brincadeira, a temperatura da base atualmente encontra-se dessa forma, certo, está esquentando esse oxigênio, mas o importante para a gente é este oxigênio aqui, pelo menos por enquanto, beleza, vamos dar continuidade então nessa brincadeira, agora eu acho que eu já posso começar a me direcionar, deixa eu só trazer aqui para fazer o airlock aqui, que faltou só esse cara aqui né, que eu soltei o petróleo bruto lá em cima, e agora eu posso dar continuidade nisto aqui, e cadê, isso aqui eu posso tirar fora, pode desmontar, e essa parte aqui eu vou desmontar inteira também, estruturas, pode desmontar, isso aqui tudo, isso aqui tudo, estruturas, pode largar o braço aí, só não vai ficar preso aí né, e aí eles vão vir para cá depois para desconstruir, não, aqui é só escavar e dar continuidade aqui no processo, o mais importante é essa parte aqui, fechou aqui, já fica isoladinho, aqui já isolou, certo, 91 de estresse, aqui eu acho que eles já estão, aí, agora já resolveu o problema desse aqui, que estava travado, porque está vindo para cá as lagalartas, e essas lagalartas são comida, isso aqui é tudo comida, então, pode matar, e mata filhote também, isso aqui é tudo comida, tá, saiu aqui é comida, certo, e vamos em direção a este cara, aqui, eu estava pensando aqui, eu acho que para acessar ele de forma, bom, de qualquer maneira, se eles virem por aqui, vai dar na mesma né, é que eu preciso liberar essa água aqui logo, fechar esse geyser, terminando essa bomba aqui, eu tiro essa daqui daqui, e aí ela fica só para remover o que tem aqui embaixo, e duplicante machucado, ninguém, está machucado não, um estranho tem 101 mil calorias, mas nenhuma comida está vindo para a geladeira, as comidas estão tudo paradas aqui, mas não tem nada perto de estragar não, está tranquilo, o rango conserva dura muito tempo, está de buenas, aqui, é isso aqui o trabalho deles, vai livrar essa área aqui para mim, talvez eu plante alface aqui, está bem interessante aqui para plantar o alface, vai ficar preso aí Gabriel, 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 aí pronto, lá vai o Ed, os cabos aqui é tudo bruto, estruturas, e vai abrir até aqui, só tem que tomar cuidado aqui, porque senão eles vão ter acesso aqui com os trajes, então desmonta aqui, e aí eu posso dar continuidade em pegar esse petróleo por aqui, abre aqui, abre aqui, na verdade, tira aqui, e eles conseguem acessar, é, trazer esse petróleo para cá, para juntar com esse outro aqui, de aproveitar essa escada, né, ou, ou, como é que você passou aí? De onde você veio, mano, como é que você, como é que você passou aqui? Volta para cá, como é que ele passou? Olha lá, ele, ih, ele, oxê, está maluco? Não é possível um negócio desse, aqui, eu vou botar a escada de volta aqui, ó, e vou acessar por aqui, ó, sobe aqui, ó, dessa forma. Tem alguém preso. Ah, você está brincando, Gabriel. Boa, mano. Inutilidade, hein? É que aqui, na verdade, eu quero que eles fechem aqui, ó. Espera aí, deixa eu cancelar isso aqui, isso aqui. Quero que eles fechem aqui, ó. Isso aqui não tem mais, essa placa de condição térmica não tem mais, e aqui vai subir a escadinha, e aí eu vou dar continuidade aqui, ó, na busca. Tem que entrar por aqui, aqui ele desce aqui, aqui a areia, ele consegue cair aqui, aqui eu abro... Ah, se eu escavar... aqui... Aí eu consigo escavar aqui, só que ele... Ah, ele pula pra cá e desce aqui, beleza. Aí aqui eu consigo juntar... tudo isso... aqui no mesmo lugar. Talvez eu até tire aqui e cancele esse, porque aí eu ganho acesso aqui pra cima, e abro e junto com mais este aqui, ó. Aí eu junto todo esse petróleo no mesmo lugar, essa bomba vem pra cá... E a gente dá continuidade... na retirada... deste material... por aqui. Tem que abrir aqui, né? Senão eles não vão alcançar lá embaixo. Aí, dois de altura. E aqui eles também não vão alcançar, então tem que abrir... Vão sim, porque vai passar por aqui. E eletricidade. Mesma coisa, mesmo caminho. Bastante comida. Vamos ver se entra mais um duplicante legalzinho. Pensando em criar bicho do óleo, hein? Fazer uma larva pura? Oxigênio já não tá me parecendo um problema mais. Eu acho que já não é mais um problema oxigênio. Pelo menos por enquanto. Vê que tem de boa... Nossa, 11 de escavação. Construção 5. Gourmet. Putz, esse aqui tá interessante, mas não. Pode rejeitar o menino. Olha, eu acho que eu já posso... remover essa produção de oxigênio daqui, viu? Vou até dar o players aqui, ó. Deixa gastar o que tem pra gastar. Acho que já dá pra tirar daqui isso aqui. Aí, ó. Isso, meninos. Construam, construam. E aqui eu removo aqui. E fecho até aqui. Senão eles vão alcançar de lá pra cá. Deixa eu priorizar essa construção aqui. E isso aqui... Não preciso nem desmontar, né? Porque... Mas eu vou desmontar, vai. E essa bomba aqui eu troco pela de baixo. E aí eu posso isolar esse cara aqui. E agora vamos atrás deste outro aqui. Então eu consigo entrar nele fazendo um airlock por aqui. Vamos isolar essa lateral dele. Assim. E assim. Vai cair ainda uma porcaria de um limo aqui, né? Pra fazer oxigênio poluído. Mas tudo bem. Eu também consigo acessar por aqui por cima. De qualquer maneira o limo vai cair lá embaixo mesmo. Então já cai aqui. Aí eu tenho acesso aqui, ó. Porque aí eu uso isso aqui. Criou um acesso mais rápido aqui. Acho que por aqui, ó. Dessa forma. Desce aqui. Aí eu uso essa área aqui. E aqui assim, ó. Aí eu consigo puxar aqui em linha reta. O tubo. Eu preciso de uma bomba aqui também, ó. Bomba de aço. Ela vai puxar com tubos normais. Depois eu troco pra de abaixo. O importante é trazer esse troço pra cá, ó. Ele vai subir por aqui. Quando chegar aqui ele vem pra cá. Aqui ele sobe por aqui. É longe, hein? Sobe aqui. Quando chegar aqui. Vai por dentro do cano adiabático. Chegando aqui. Ele tem que subir aqui, ó. Em algum lugar. Aqui, ó. Ele tem que entrar aqui, ó. Então ele vai passar por aqui, ó. E entrar aqui. Uma ponte aqui. E uma ponte. Ué. Só uma? Só uma. E a energia pode ser essa aqui mesmo. Ela vai passar pelo mesmo local. Tudo isso tem que estar automatizado. Pra bomba não ficar puxando à toa, né? Pra cá. E um sensor de ar. Aqui. Certo? Urra. Acho melhor eu isolar termicamente isso aqui pro lado de lá, viu? Melhor fazer isso aqui, ó. Trocar esses dois blocos aqui. E isolar isso aqui. Pra essa temperatura ir pra lá o mínimo possível. Vou liberar os duplicantes pra passar por aqui, ó. Fazer isso. Porque tá esquentando 30 graus pra lá, ó. E vai ficar trocando temperatura aqui. Eu não quero, ó. Tanto é que já tem plantas aqui no fundo aqui. Que tão chegando no limite. E eu não quero isso, não. Vamos ver se gastou toda a água aqui. Gastou. Beleza. Vamos começar aqui o trabalho, ó. Ranca isso aqui. E desce isso aqui no vácuo logo. Então, abaixo de 300 gramas pode puxar pra largar isso aqui no vácuo. E aí eu só venho e faço a limpeza disso aqui. Aí eu libero essa área inteira. Vai dar bom. Desconstrói aqui. Só deixar ficar no vácuo aqui. Se de fato ficar no vácuo, né? Considerando a quantidade que já tem aqui dentro aqui. Eu poderia até parar já isso aqui e liberar. Só que eu vou fazer isso agora mesmo. Essa quantidadezinha de hidrogênio aqui é... Ridícula. Ínfima. Irrelevante. Aqui. E aqui. Pode quebrar tudo. Aí eu quebro... Aqui. Aqui. E aqui. E aqui. Aí eles conseguem entrar lá pra secar. E tome comida. Tem nem onde pôr mais. Deixa eu ver se eu perdi alguma sala. Aparentemente, não. Mucura saindo aí a rodo. Quase... Três... Quase três... Cheios. Estão ouvindo uma canção todos os ovos. Aqui também tá tudo ok. Deixa eu ver se tem mais carne aqui. Ainda não. Esvaziar aqui, ó. Petróleo bruto. Dois quilos. Ele vai vazar pro lado. Isso, garoto. Aqui ele vai molhar o pé, né? O duplicante vai sair bem aqui, ó. Droga. O Thiago tá com irritação ocular. Aí mais o traje, né? Aí dá ruim. Ó aqui, ó. Já estão isolando a parte do oxigênio. Beleza. Como é que tá chegando a água lá no hidrogênio? Aparentemente tá chegando ok. Ó, o Ed já veio fazer o serviço dele. E vamos aumentar essas prioridades aqui. Que eu quero levar o mais rápido possível. Enfim. Esse gás natural lá pra cima. Então isso aqui tudo é prioridade alta. Provavelmente eu só vou trocar o... O tubo aqui nesse pedaço aqui. Né? Aqui eu deixei tudo um nos geradores. Tá tranquilo? Ele tem coisas mais importantes pra fazer na frente. Então a última coisa que ele vai fazer vai ser os geradores. Eu não posso ficar perdendo esse tempo aí não. Que ele tem tarefas de operação importantes na frente. Tá. Eu tô com três toneladas de enxofre. E aqui praticamente já acabou. Tem acesso a esse enxofre aqui? Acho que não. Eu vou ir atrás do outro enxofre lá do outro lado. Aqui não tem mais, né? Certo? Vamos atrás desse enxofre aqui agora, ó. Esse enxofre aqui agora. Por isso que eu tô fazendo essa área. Deixa eu ver se já... Por que que não entregou ainda aqui? Falta chumbo. 200 quilos de chumbo? Não tenho chumbo? Acho que tenho, pô. Meti uma sub-10 aqui. Quero ver se não controla, se não é isso aqui. Ah, trouxe até os trás agora que eu vi. Beleza. Aí pra cá eu tenho que trazer um... Mas o foco primeiro é a construção aqui, ó. Dessa parte aqui, ó. O foco é aqui agora. Preciso levar esse gás natural lá pra cima. Já podia analisar esse geyser, né? Já dá pra analisar. Tanto esse quanto esse, ó. Esse aqui eu vou pôr sub-8 e esse aqui eu vou pôr sub-9. Aí já tá. Eu acho que eu preciso trazer outro tubo de hidrogênio. Tá dando conta, não. Apesar que tá dando sim. Tá dando conta, sim. Tá chegando hidrogênio lá no fim. Esse aqui não tava dando, mas tá dando. O que aconteceu aqui que tá saindo? Ah, tá. Aqui tá certo, tá. Beleza. Pô, se eu fizesse mais plástico seria top, porque eu já iria pras turbinas, né? Eu tenho a quantidade de plástico aí, mas não dá pra muita coisa, não. Vamos ver se entra mais um dupe aqui. 11 de Atlético. Ai. E ainda com o olhar estrelado, mas não adianta, porque se fosse pra pegar ele, ele ia ficar dentro do foguete, né? Mas o olhar estrelado é... 11 de Atlético não dá pra dispensar, não, viu? Espalha brilho. Vou pegar. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Bora. Vamos ver quem vai ser. João. Aí, ó, o Portuga. Valeu, João. Obrigado, mano, por apoiar o canal. Seja bem-vindo. Deixa eu dar pra você aqui um chapéuzinho. Cadê você, João? Aqui, João Lourenço. É... Suprir, né? Pra chegar carregando mais peso. E bora. O bom do 11 de Atlético é que ele já entra podendo usar o traje, né? Hum, aqui ficou apertado, ó. Esse cara apertado, porque tem um ovo a mais aqui dentro. Não deu tempo de... Tem dois ovos, na verdade, aqui dentro. Acho que... É, dois ovos. Ah, resolveram trazer a comida pra geladeira? Aleluia, hein? Ó, já estão abrindo aqui. Aí... Estuporou aqui o... Não era pra ter acontecido isso. Droga. Não era essa a intenção. Agora já foi, né? Pior que tem bastante oxicarbono aqui dentro pra puxar. Esqueci que aqui... Puts, eu contei com esse airlock aqui, mas não contei com essa saídinha aqui, ó. Que filha da mãe. Bom, aqui tá tudo pronto, né? Só copiar as configurações desse aqui pra esse. Que aí o oxigênio vai começar a ser espalhado aqui também, que tá faltando. E aí eu ganho acesso a essa área aqui pra vir atrás desse material aqui, ó. Que aí eu vou descer aqui tranquilamente. Nessa direção aqui, ó. Eu quero, ó. Aqui. Ó, descer aqui. Eu podia até pôr um poste lá, né? Será que é mancada? Pôr um poste aqui de... E cobre. Dessa forma. Ó como o Ed vai, ó. É só da tarefa que ele vai. Ó, o Zupi tá quase terminando aqui a análise, ó. Geyser de Salmoura. Quase lá. Eu acho que não falta muito pra esse Geyser voltar, não. Porque ele tem um período lento de... Um período rápido de... Ciclo, né? Rápido. Ó, mais uma Mokura aqui pra ser laçada. Ó o Ed onde já tá, já. Acho que é bruto mesmo, hein? Laçando a Mokura. Já leva embora. Ah. Preguiçoso. Porque o enxofre já tá em 12 toneladas. O estresse tá baixando? É a impressão minha. É a impressão minha. Apesar que o Matheus tá com 59% de estresse, ó. O João entrou agora, então não conta, né? Ah, eu acho que eu sei porque que baixou o estresse deles. É porque eu trouxe o João pra base, né? Aí dá menos 10% de estresse por ciclo. Esse é o motivo. Toda vez que entra um duplicante novo, você ganha um bônus, acho que durante 3 ciclos. De menos 10% de estresse. Ó, o resultado de isolar aqui, ó. Tá sendo esse aqui, né? Eu tô trocando o que eu tava resfriando aqui por resfriar esse lado aqui. Né? Já, já o jogo vai me cobrar isso. Tá escaldando, ó. Quem é? Como é que o Gabriel tá passando sem traje aqui? É a segunda vez que ele passa. Eu quero entender como é que ele tá passando sem traje. Volta. Vagabundo. Ó, já tão construindo já a tubulação. Só deixar rolar que os meninos é bom. Tô indo buscar a rocha ígnea, né? É. É isso mesmo. Ó, o viveiro de Mucura tá... Tá indo, hein? Se marcar, eu vou descer mais um pouco isso aqui. Remover esse cara aqui, ó. Por enquanto tá controlado o dióxido de carbono. Remover ele e descer mais um viveiro. Eu preciso de muito mais de Mucura que isso aqui, tá? Isso aqui não dá pra nada. Porque é só pra palitar o dente dos duplicantes. Ó, o enxofre já tá em 915 quilos, ó. Então tem menos de uma tonelada já de enxofre. Mas eu preciso que eles cheguem até aqui, ó. Bom, apesar que essa fumarola tá dormente, né? Quanto falta pra voltar esse cara aqui? Falta 14 ciclos. Falei que era rápido? E esse aqui ele ainda tá analisando. Tá, beleza. Ó, chegou mais um duplicante. Eu tenho cama pra mais um duplicante. E aí eu fecho 16 duplicantes, pelo menos por enquanto. Se for bom, eu pego. Bora. Não é bom. Não, não, não. E não. Se viesse um engenheiro mecatrônico, eu ia com tudo pra cima. Mas não é o caso. Ó, eles já construíram a bomba de baixo aqui. Então essa aqui vai sair fora. Certo? E eu vou fazer aqui o isolamento disso aqui. Mas não agora, né? Já vou só delinear aqui, ó. Vai ser aqui. Podia fazer de cobre já aqui, porque é o que tem mais próximo. Material, nesse caso aqui, pouco importa. Se eu colocar uma porta aqui e a outra aqui, eu consigo pôr essa aqui, ó. É isso mesmo. E a bomba fica aqui. Preciso de mais uma porta aqui. E preciso isolar essa área aqui, ó. Aqui assim. Dessa forma. Será que ela não tem nada de interessante? Eu não sei a barrela, né? Mas eu não tô com pressa. Como é que tá minha água poluída? Não tá sobrando nada. Toda água poluída tá sendo convertida, ó. Que é o que tá saindo daqui, principalmente do gás natural. Então, aí, aqui, como esse gás natural vai chegar quente, aqui eu já poderia trocar os tubos aqui pra diabático, ó. Nessa parte, ó. Mas sem pressa. E esse tubo aqui não existe, nem esse aqui. E aqui é tudo adiabático. Aqui também. E aqui também, mas sem pressa. Bom, acabou saindo aqui sem querer um ovo de mucura de pedra. Vou deixar ele cair aqui, ó. E aí, já tá configurado aqui pra trazer ovos de criatura pra cá. E aí, tá quase cheio os viveiros. Eu já vou começar a preparar já o próximo viveiro, já. Que é daqui até aqui. E cola aqui. Tem uma porcaria de uma hangarvore ali, mas tudo bem. Constrói aqui. Isso aqui pode escavar. E aqui a gente vai continuar descendo até onde. Pô, tem bastante coisa pra descer aqui ainda. Provavelmente eu vou fazer mais um viveiro ainda aqui embaixo. Mas por enquanto pode se abrir tudo isso aqui. Dessa altura aqui. Que é quente pra cacete já. Petróleo e tudo. Precisa abrir, né? Senão o dióxido de carbono domina aqui embaixo aqui. Opa! Já tá rolando uns balãozinhos aqui, ó. O Ed já tá com o balão. Show de bola. Já dá aquele gás, né? Amigo balão. Tão chegando. Tão quase lá. Pior que já vai encher isso aqui de jocos de carbono, né? Tava tão bom. Aleluia! Conseguiram chegar aqui embaixo. Agora vai, hein? Agora vai. Já estão fazendo todas as entregas. Eu só tenho que tirar o limbo daqui, né? Bom, esse aqui eu não preciso me preocupar. O problema é esse aqui, eu acho. Vai, vai que vocês estão indo bem. Aê, pô. Agora sim. Agora eu tô vendo o negócio acontecer. Eu acho que os trazes tinham começado a quebrar. aqui, ó. Esse aqui eu tenho que tirar daqui, ó. Esse aqui eu tenho que tirar daqui. Esse tem que sair daqui, não tem jeito. Tome limo. O mão de limo, né? Na verdade. Ó, mais um viveiro pronto. Copia as configurações aqui e copia as configurações aqui, certo? E tome bucura. Feliz escovada, feliz escovada, feliz escovada, bebezinho. E aqui acho que tá apertado por causa desse ovo. Ele consegue construir esse bloco aqui? Consegue. Não consegue, mas só falta escavar ainda. Mais um bloquinho aqui, aí vai construir a bomba, beleza? A bomba pode ficar desse jeito mesmo o sinal dela. A gente tem que drenar todo esse... O que é que eu jogo esse dióxido de carbono? Vou jogar ele aqui, ó. Deixa eu dar um pliers aqui. Como é que tá a pressão aqui? Aqui eu posso pôr uma saída normal. Que aí o dióxido de carbono vem pra cá e ele é removido. Eu preciso ligar essa bomba aqui já já. Bom, aqui já fica no vácuo, né? Se eu ligar. Só que se eu tirar isso aqui... Eu preciso dar um sub-10 nesse limo aqui, ó. Não vai ter jeito. Tem que dar um sub-10 nele. Só nele. Ó, o Zupi ignorou a sub-10 e foi construir. A cara dele de feliz. Ensopado. Como é que ele tá ensopado, hein? Pronto, isolado. Eric, tira daí esse negócio. Pronto. Pode largar no chão e faz outra coisa. Aí, é isso. O importante era só isso mesmo. E aí aqui eu fecho aqui e pode liberar pra acima de 300 gramas. primeiro vai ter que remover todo esse dióxido de carbono que tá aqui, né? E aí depois que remover esse dióxido de carbono eu não analisei esse cara aqui. Eu podia até analisar ele, viu? Ah, é verdade. Aqui eu tenho que deixar no vácuo, né? Então tem que inverter aqui. Mandei o Zupi analisar aqui mas eu acho que não precisava não, viu? Acho que não precisa não. Vou cancelar essa análise. Que besteira. Isso aqui me dá dados, né? Mas mesmo assim... Ó, já tá quase no vácuo aqui. Já pode fechar. E aí agora eu ganhei acesso a esse cara aqui que tá dormente que eu não sei quando volto. Mas uma hora volta. E aí vai me dar mais gás natural ainda. Eu preciso. Aqui, ó. Estamos agora no vácuo? Quase, quase. Não tem nada soltando oxigênio poluído aqui não, né? Não porque o limo tá aqui embaixo, ó. Tem alguma coisa soltando oxigênio poluído aqui. Aqui, ó. Tem limo aqui, ó. Ah, maldito. E esse... E esse gás tá indo tudo aqui pra base, ó. E com germes, ó. Muito bom, Marcelo. Agora você se superou. Tira esse limo daí, alguém. Cacete, viu? Ele tá escondidinho aqui atrás. 62 quilos de limo. Tira daí. Boa, Gabriel. Pode largar. Pode largar. Larga aí mesmo. Não consigo nem clicar no Gabriel. Aí, pronto. Larga aí. Acho que agora vai, né? Pronto. Ficou no vácuo. Ufa. Acho que o Ed tá vindo construir. Se o Ed tá vindo construir é porque não tem mais o que fazer. É. Não tem mais o que fazer de escavar, né? Perfeito. Então agora aqui somente quando estiver acima de 300 gramas e esperar esse cara voltar ativa. Certo? Ciclo 212. Dominamos aí duas fumarolas. Agora vamos acelerar o plástico pra eu fazer minha turbina de vento e acabar com esse estresse de uma vez por todas. Beleza? Finalizamos o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.